Caro Presidente, caro Secretário-Geral do Partido Socialista, caro Secretário-Geral da Juventude Socialista, camaradas, hoje é de facto um dia feliz para os socialistas. Feliz porque assinalamos mais um Congresso que espelha bem que o Partido Socialista é um partido plural e aberto à diferença, mas feliz, sobretudo, por assinalarmos hoje também seis meses de uma nova solução governativa que nos tem aberto novos horizontes. Eu creio que os últimos seis meses têm sido inequívocos e que, como temos visto, há de facto uma alternativa. Há de facto outro caminho, muito diferente do dos últimos quatro anos e um novo sentir no dia-a-dia dos portugueses. Mas há também algo que fica muito evidente. Sabem hoje todos os portugueses com o que contar com esta direita. E sabem hoje também os portugueses que podem confiar neste Partido Socialista e nesta solução governativa para Portugal. Eu creio que sobre os últimos quatro anos estejamos falados. Um governo, uma maioria, um Presidente da República de Direita com os resultados que conhecemos. Anos de brutal empobrecimento, crescimento das desigualdades, destruição e delapidação do Estado Social, mas sobretudo de destruição da confiança dos portugueses na política e na causa pública. De destruição do futuro de um país com mais de meio milhão de imigrantes. De destruição das aspirações de uma geração forçada a emigrar, a conviver com a precariedade, a resignar-se. E por isso há de facto muito por dizer sobre estes seis meses e sobre a brutal distância que os separam dos últimos quatro anos. Mas de todas as medidas tomadas, de todas as divergências assinaladas, há uma batalha que clarifica e ilustra a colossal diferença entre esta e a anterior solução governativa. E como militante de Coimbra, como cidadão de um distrito onde a realidade assume tão grande impacto, reconheço a coragem, mas também o inequívoco sentido de justiça evidenciado pela opção tomada pelo Ministério da Educação relativamente aos contratos de associação. E no meio de tantas manifestações e vozes altadas, não deixa de ser extraordinário que tantos se tenham levantado em torno de uma ínfima fração de todos os colégios privados e não deixa também de ser exemplificativo que PSD e CDS se tenham associado à defesa dos interesses particulares de alguns em detrimento do que é de todos. Mas não deixa também de ser incontornável que nos questionemos. Onde esteve a comissão da direita na defesa das escolas públicas que durante os últimos anos se tem deparado com inúmeras dificuldades. Como se justifica que existam ainda escolas que tenham coberturas de amianto nos seus edifícios e tal nunca tenha merecido qualquer menção de quem hoje se indigna com o fim de contratos de associação. Como justificar que o financiamento a apenas um colégio privado do Norte seja praticamente equivalente a todo o montante disponível para as obras de requalificação de todas as escolas públicas. E não é o argumento da justiça social um pouco difícil de aceitar quando o Estado financiava escolas privadas que em alguns casos tinham menos de 2% dos seus estudantes abrangidos pelos escalões de ação social escolar. Questões que se acumulam de resposta fácil e reveladoras de inexplicável inconsequência de quem hoje nos faz oposição. Pelo que é para as dizer, nós somos mesmo demasiado diferentes. Seja nas questões de educação, emprego, segurança social ou direitos, liberdades e garantias. Isso deve encher-nos de orgulho e dar força redobrada para os anos que temos pela frente. Para lado a lado, Partido Socialista e Juventude Socialista nos unirmos em torno dos combates difíceis, mas sobretudo em torno dos combates justos, dos combates que merecem ser travados, para os quais todos somos convocados. Termino. Por isso afirmamos aqui que somos orgulhosamente socialistas. Orgulhosos por termos o privilégio de construir mais uma página na nossa história e por mais uma vez estarmos do lado certo da história. Viva o Partido Socialista! Viva a Juventude Socialista! Muito obrigado.